Um incêndio destruiu uma casa nesta segunda-feira, dia 9, no distrito de Nova Estrela, pertencente ao município de Rolim de Moura. O imóvel foi completamente consumido pelas chamas. As causas do incêndio ainda não se sabem, mas será investigada. Um fato que deixou a família de Josué desabrigada. Os proprietários fazem parte do quadro de servidores do município de Rolim de Moura. Por sorte, foram apenas danos materiais. Ninguém ficou ferido. Ele conta como tudo aconteceu. Ela ferveu leite, café, as coisas. Nós nos organizamos e saímos para Rolim de Moura. Aparentemente estava tudo ok. Fechamos a casa, como de costume a gente sempre faz, e fomos. Quando a gente já estava lá em Rolim de Moura, recebemos a notícia que a casa estava pegando fogo e viemos o mais rápido possível. Mas quando chegamos aqui já estava aí. Os bombeiros vieram, os vizinhos socorreram da melhor maneira possível, mas o que pôde ser feito, fizeram. Retiraram alguma coisa. O senhor estava contando para a gente que a primeira pessoa que viu realmente uma movimentação estranha foi o seu sobrinho, que estava próximo aqui da residência do senhor. Sim, ele mexe com a horta aqui no fundo da data. Foi quem primeiro chegou ao local, mas já estava pegando fogo já. E ele também não pôde fazer muita coisa. Conseguiu só arrastar uns armários, alguma coisa aí. Dona Anderli Procópio é vizinha de Sr. José há mais de 16 anos e nos diz que quando se deu conta, o fogo na casa já havia se espalhado. Eu só escutei, acho que era os ternites estralando e o fogo saindo pela janela. Só isso que eu vi. E eu olhava para a minha casa assim, eu falei, será o que está acontecendo por aí, né? Aí que eu vi na janela, era aí minha filha que estava queimando. Desde que eu vim morar aqui, eu conheço esse povo, eu conheço isso há muitos anos. Eu tenho 16 anos que eu moro nessa casa, eu conheço isso. E isso, gente boa, muito boa. Uns vizinhos bons. No momento do incêndio, não havia nenhuma pessoa dentro da residência. A casa ficou totalmente destruída em pouco tempo. Segundo o Sr. Josué Santana, independente da perca material, o seu bem maior é a família. Eu sempre digo, né, para minha esposa, para os meus filhos, que o meu maior patrimônio é a minha família. Com a família, a gente consegue fazer tudo nessa vida. Eu sempre digo o seguinte, não adianta ter um carro bom, uma casa boa, talvez uma fazenda, se não tem uma família. Então, minha família é o meu maior patrimônio. É o que eu sempre digo. Bens materiais se vão, mas o importante para mim é a família estando junto, graças a Deus. E essa estava comigo, além dos filhos que trabalham em Cacoal, em Porto Velho. Os que moram comigo aqui, estavam comigo lá em Rolim de Moura, graças a Deus. Deus nos deu o livramento e para mim esse é o mais importante.